Nos dias 8, 9 e 10 de julho, Cubati será pura curtição e adrenalina! 26º Supercross de Cubati! Grande estrutura! Primeira etapa da Arena Nordeste! Mais de 20 mil reais em premiação! Com shows de bicho bom! Magníficos! Forró da Barca! Tony Farra! Felipe Santos! Cavaleiros do Corró! E participação do Paredão do Tomate! Venha radicalizar com a gente! Apoio! Apoio!